Eu me rotulo de compositor popular porque é a especialidade que eu exerço, né? Não, e você é. Eu sou. Você é. Mas essa coisa popular, certamente, quando eu era pequeno e ouvia música, compositor popular, pra mim, era o Erasmo Carlos. Sim. Quando eu tava no Mulheres Negras, entrei na Warner, eu e o André, a gente se achava compositor popular. Mais tarde, quando eu virei músico independente, eu saquei, tá, eu sou um compositor popular porque esse é o nome, da linguagem, mas eu tô muito distante do ouvido popular, né? Então, se eu for pra eu me botar um carimbo, eu chamo canta-autor. Sou cantor e sou autor, né? Que é muito comum no Brasil, muito comum na música híndia também, né? O meu dilema com essa coisa do compositor popular era, até uma certa idade, eu achava que ia tocar no rádio. Ah, você cresce vendo o Elvis, você pensa que é uma profissão, né? Sim. Então, eu achava que em algum dia eu ia encaixar uma música que ia pro rádio. Depois, com o tempo, com o tempo, com a psicanálise, com os fracassos, você vai sacando. Não, é impossível, cientificamente, eu tocar numa rádio comercial. Tchau. Tchau.